Buenas, Indiada Velha! Aqui é Emerson Matos, editor do blog Diário de um Gaúcho Grosso, hoje com um videozinho tão esperado sobre as lendas do Rio Grande do Sul. Hoje nós vamos começar com a lenda do João de Barro. Para quem não conhece, é uma das mais lindas lendas do nosso estado. Essa lenda conta a história de uma índia, uma moça índia, que era a mais linda da tribo. E ela teve vários pretendentes em que esses pretendentes, em formas de provar o seu amor, morreram. Mas um dia teve um índio, em que ele chegou para o pai desta índia, Jaibe, se não me engano o nome dela, e foi lá e falou para o velho que amava ela e queria casar com ela. Daí ele falou para ele assim, Tchê, tu é muito arrogante, porque já faz um monte de tempo, um monte de índio velho veio aqui querendo casar com a minha filha e não passou em nenhuma das minhas provas. A última prova foi o cara ficar amarrado aí no couro de uma anta durante cinco dias, e no quarto dia o cara já morreu e não aguentou. Aí o pretendente, o índio velho, falou para ele assim, Tchê, eu fico nove dias amarrado dentro deste couro de anta aí, sem comer, sem beber, e no nono dia eu vou estar vivo. Aí o pai da Jaibe já ficou meio assim, ah, acho difícil. Mas mesmo assim ele foi lá, mandou amarrar o índio velho esse dentro de um couro de anta, e ele ficou lá durante nove dias. Ele prometeu que ia ficar nove dias e quando sair sem comer e sem beber, ele estaria vivo. Já no quinto dia, a moça já chorando, achando que ele ia morrer, né, já que o último tinha morrido em quatro dias, pediu para o pai, ó, pelo amor de Deus, deixa ele sair, né, ele vai morrer. Aí o pai dela disse, não, não, vai ficar até o nono dia, já que ele vai ser índio velho atrevido, né. Vamos ver mesmo se ele vai viver. Aí chegou no nono dia, o que aconteceu? Chamaram todo mundo, abriram lá o couro da anta em que Jaibe César estava lá, né, e ele saltou fora do couro da anta e vivo. Aí ficou todo mundo olhando, tchê, que absurdo, nove dias sem comer, ele está vivo e se doer, ele não pode, né, sem comer, sem beber. Tanto que tinha uns vigia lá na volta para provar que ele estava sem comer e sem beber. Só que daí, quando ele saiu do couro da anta, onde foi amarrado, saiu uma luz mágica, aonde ele saiu. Só que daí a jovem amada ficou bem feliz, ah, ele saiu, agora vamos casar. E aí ele, aos poucos, o corpo dele começou a se transformar num pássaro. Num pássaro muito estranho. E aí contam os índios que foi assim que nasceu esse pássaro, o João de Barro. E a prova do grande amor que uniu ele, o João de Barro, né, com a sua amada, está no cuidado com o que eles constroem a sua casa e protegem seus filhotes. Essa lenda, vale lembrar, da força que Jaibe até teve, com uma força muito forte do amor, em que ele queria muito casar com a índia amada, o amor da vida dele. E mesmo com todos os empencilhos, ele conseguiu. Então esse empencilho se demonstra na casa do João de Barro, que lembra uma oca, né, feito no biquinho, e vai montando a sua casa para que a sua amada possa ter os filhotes e eles possam montar a sua família. Bonita lenda, né? Então, continua seguindo o blog aí, que vai vir mais lendas ainda, como eu tinha falado, para cultuarmos e mantermos a nossa cultura gaúcha aqui no estado do Rio Grande do Sul. Um abraço cinchado, de Emerson Matos, criador do Honório Galdério, e do Diário do Gaúcho Grosso. Segue o blog aí que tem mais vídeos.